Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro desta noite, que a gente vai ter uma convidada especial, estou esperando ela entrar por aqui, estamos no aquecimento da jornada Fale Francês e hoje vocês vão conhecer uma ativadora que tem uma história inspiradora, vocês vão conhecer a Julia Tarrago, que é super presente em todas as lives, já vi a Julia por aqui, em tudo que eu produzo e muito presente dentro do nosso programa completo de francês ativo, vou chamar a Julia já e a nossa ideia aqui é realmente a história e a experiência da Julia e se a Julia se animar, a gente parte um pouquinho para o francês, mas a princípio não é uma aula de conversação. Salut Julia! Salut Elisa, ça va? Ça va! Primeiro, desculpa que eu estava levantando, você sabe que colocar um bebê para dormir, assim... Ah, perdão, você é um pouquinho gay. Ah, deixa eu trocar... Ele era assim? Ah, oi! Oi? Deca! Na hora que eu fui vir começar a live, o Theo acordou. Olha, onde vai, Julia? Muito feliz que você esteja aqui, muito obrigada por ter aceito esse convite e eu fiquei muito feliz porque, como eu disse na apresentação, você é uma ativadora extremamente presente, não só dentro do programa, como fora dele também. Você está presente em todas as lives, em tudo que eu faço e com certeza isso gera resultados. Mas conta aqui um pouquinho para quem está acompanhando a gente, onde você mora e quem é você? Em português ou em francês? Ah, é como você quiser. Se você quiser direttamente em francês, é bem também. Como você quiser. O que você prefere? Bom, eu prefere em francês. Super, super! De l'actitude. Ah, d'accord. Você vai avisar então galera, ela vai responder em francês e aí a gente vai debatendo aí em francês e em português. Sim, eu te escuto. Então, eu me chamo Julia, eu moro no Belo Horizonte, eu tenho 25 anos e eu sou vétérinaire. Vétérinaire, d'accord. E porquê o francês então? Ah, então, eu gosto de aprender a nova cultura e a nova língua. Então, quando eu estava na universidade, em 2016, eu comecei a aprender o francês. Mas é a época da ocupação da universidade. Eu não sei se você se lembra. Especificamente a universidade de Belo Horizonte ou todas as universidades? Todas as universidades federais. D'accord. Ah, as universidades federais. D'accord. Sim. Sim, em 2016. Então, eu perdia grande parte dos cursos. E depois, eu terminava meu curso na universidade. Então, eu comecei a trabalhar e eu não consegui aprender o francês. Eu não tinha tempo. Então, eu tenho tempo. Donc, no começo do confinamento, eu conheci por YouTube porque eu tenho tempo livre. Ah, sim, livre. Libre, sim. E eu pensava que eu podia usar isso para estudar uma língua. Então, eu comecei a ver a tua video no YouTube e eu gostei muito tua método tua método, sim tua método e a maneira que tu expliques o francês e as vídeos são mais fáceis de compreender de compreender e então, eu gostei e quando tu faz o maratão de Amélie Poulin eu acho que em setembro ou em octubre em setembro eu decidi começar o curso no começo eu pensava que um curso online não era para mim porque eu pensava que eu não podia praticar e que ah, c'est um pouco um mensagem um mensagem? um mensagem? uma mentira? um mensagem? sim eu pensava que não era bom mas mas eu tentava e eu gostei hoje eu não acredito como eu falo e eu posso ler e eu compreende quase todas as vídeos que eu escuto e c'est muito bom eu sou muito muito contente super Julia eu te agradeço muito oh, obrigado c'est moi c'est moi que te remercie parce que tu fais tout ce que je propose donc bien sûr que tu vas avoir un bon résultat si tu fais ça donc c'est extraordinaire Julia quand tu tu m'as dit que tu avais pris quelques cours de français c'est avant mais est-ce que tu avais déjà tenu une conversation est-ce que comment était ta pratique avant? bon je je savais je peux dire ça je savais me présenter dire mon nom ma ville mon âge et je savais le numéro et je pense que c'est ça wow et tu as commencé en octobre oui oui octobre 2020 wow toda vez eu fico eu mesma fico impressionnada octobre octubre vamos contar octubre octobre novembre décembre janvier février donc en 5 mois tu parles tranquillement le français et comme tu as dit est-ce que tu as dû convaincre quelqu'un tu as dû dire à quelqu'un non je vais prendre un cours de français et quelqu'un te dit non dans ta famille ou un copain ou quelqu'un quelqu'un comme ça ou non non ma mère j'habite avec ma mère ici et ma mère elle parle français aussi maintenant je pense qu'elle ne parle pas parce que elle a perdu le rythme je pense mais elle comprend beaucoup et elle m'incentive oui elle m'incentive elle me stimule on dit plutôt elle me stimule elle me stimule oui oui d'apprendre une nouvelle langue et c'est une chose que j'aime beaucoup donc elle me supporte oui elle me supporte oui et Julia cette semaine tu m'as dit que tu as lu un livre en français tu pensais que dans 5 mois tu serais en train de lire en français comme ça oh non jamais jamais je pensais que peut-être dans 5 mois 6 mois je peux me communiquer un peu meilleur mais jamais lire ou comprendre sans ce titre oui sans ce titre oui jamais je pensais ça wow incroyable incroyable vou fazer um resumo que como não é exatamente uma aula de conversação mas a gente se empolgou e estamos aqui falando francês imagina maravilhoso vamos fazer um resumo aqui para quem está boiando não está entendendo nada eu vi muita gente te elogiando devem ser amigos seus impressionados com ser francês e pode ficar impressionado mesmo e não é mágica a Julia seguiu um passo a passo e segue fielmente o passo a passo isso eu acho muito legal como eu disse eu sempre encontro a Julia em todas as aulas ela está nas minhas lives ela está nas lives que eu faço para os alunos ela está assistindo os vídeos do youtube ela faz absolutamente tudo e mais do que fazer tudo ela eu não sei Julia se você em algum momento porque você me contou aqui que você tinha uma certa desconfiança com o método online que você tinha a sensação de que podia ser uma mentira e que você não acreditava que em cinco meses você estaria no nível que você está hoje mas eu não sei se tem momentos num percurso em que você também dá uma desanimada porque eu vi aqui outros ativadores que às vezes dão uma desanimada no meio do percurso e isso faz parte também você já teve isso ou para você foi sempre e pode me responder como for mesmo para você é eu acho que foi acho que no módulo 10 ou 11 quando a gente aprende para ser composê 10 que eu achei muito difícil eu achei que eu não ia conseguir entender direito que eu fiquei bem desanimada mas tem uma coisa que você mesmo sempre fala que o aprendizado ele é circular uma coisa a gente vai vendo como se fosse uma espiral sim espiralado sim e aí eu vou colocando pequenos desafios para mim e aí a gente vai como se fosse destravando mesmo muito legal e essa desconfiança que muita gente tem do online ela vem também da experiência que as pessoas tem com a transformação muitas vezes por exemplo na pandemia aconteceu muito isso tudo que era presencial virou online mas não foi pensado para ser online foi tipo uma copia e cola tipo no presencial é assim vamos fazer assim eu até tenho uma colega que é professora de uma escola de francês conhecida e que dá aula de intensivo por exemplo e aí o intensivo era tipo quatro horas de aula uma vez por semana e as pessoas tinham aula quatro horas de aula uma vez por semana imagina que terror ficar na frente da tela do computador quatro horas conversando enfim e aqui tem algumas perguntas interessantes para você com qual frequência você faz as aulas então eu tento me organizar os módulos no curso são liberados uma vez por semana então eu tentava me organizar para ao longo da semana eu ter contato com o curso todos os dias além do contato extra com música filme livro essas coisas então se é liberado no domingo eu tento começar no domingo lá pela quarta-feira eu começo a fazer os exercícios assisto a correção e participo da aula de revisão do módulo também tem toda semana e Julia você comentou que você tomou a decisão de entrar no curso durante a pandemia porque você estava com um pouco mais de tempo você tem bastante tempo ainda eu sei que agora também as coisas a pandemia está voltando a um estágio aí que a gente passou ano passado então sei que também muita gente vai ficar em casa deveria pelo menos ficar em casa ficar mais em casa e a gente já sabe como que é a experiência mas você está trabalhando você tem mais tempo você não tem tanto tempo como que é? meu trabalho ele mudou um pouco o horário eu trabalho eu trabalhava tarde e noite mas agora eu estou trabalhando normalmente três dias na semana no período da tarde então eu continuo com bastante tempo que eu posso me dedicar mas ainda assim você comentou da aula presencial que era quatro horas diretas isso era uma das coisas que me desanimava de fazer um curso presencial assim que eu terminei o curso que eu tinha feito antes porque era sempre ou no sábado quatro horas seguidas ou então em horários que eu nunca conseguia fazer assim e aí eu não conseguia me dedicar porque eu estava trabalhando e fazendo pós-graduação então esse formato online encaixou assim perfeitamente pra mim e eu não achei que eu ia conseguir me adaptar e eu me adaptei super bem foi uma surpresa muito boa o que você achava que você não ia conseguir se adaptar assim? o que passava pela sua cabeça? sabe? fazer um curso online qual era o filme que passava? eu achava que poderia ser uma enganação uma grande enganação que ia ser só uns videozinhos gravados umas coisas bobas assim que eu não ia conseguir ter o contato que eu não ia conseguir aprender que ia ser péssimo que eu ia me arrepender e eu pensava que eu poderia me distrair em casa que eu ia fazer outras coisas e ia deixar de lado o curso essas coisas acho que eu devo ter coisas que a maioria das pessoas pensa também é por isso que eu estou te perguntando porque eu acredito mesmo que outras pessoas que estão aqui acompanhando a nossa conversa tenham essa sensação também tipo ai caramba mas eu não sei se é pra mim em casa eu vou começar a fazer outra coisa ah não mas ela deve ser uma grande mentira e o que mais te surpreendeu assim dentro do programa de forma positiva pode ser negativa eu acho que foram as formas que a gente tem de ter o contato com a língua francesa além do curso gravado porque eu imaginava que ia ser tudo 100% gravado e não é nada disso não são simplesmente videozinhos que você fez pra gente assistir e repetir em casa a gente tem a oportunidade de conhecer os colegas de tirar dúvida com os professores de tirar dúvida com a equipe de suporte e sempre tem alguém incentivando a gente então eu lembro que logo no início do curso alguém do suporte fez uma postagem lá na comunidade do Facebook sobre Harry Potter e é uma saga que eu amo e ai eu pensei nossa vou começar a ler e ai eu comecei a ler eu já estou no segundo livro lendo o que você fez segundo livro da saga e ai dessas formas assim que foram me surpreendendo muito positivamente ó eu vou te contar uma coisa tem alguma coisa que acontece aqui nessa equipe que eu não sei porquê eu não sou tão fã de Harry Potter mas aqui tem umas 20 pessoas e eu não sei quantas delas tipo pelo menos a metade é fã fanático de Harry Potter e ai realmente eu acho que foi a Priscila que criou uma vez por semana o suporte cria as dicas do suporte as meninas que fazem parte do suporte fazem o curso também estão atrás também de aprender francês dentro do nosso curso e aplicando as mesmas coisas que eu falo para vocês então a gente criou esse quadro para mostrar para vocês que vocês mesmos os alunos entre vocês tem um monte de coisa para indicar uns para os outros né e isso fortalece a comunidade então muito legal vou até contar para a Pri vou falar para ela vai ver a live que você mesma incentivou um aluno a ler Harry Potter em francês demais e em francês a gente não fala Harry Potter fala Harry Potter Harry Potter você achou que os nomes são muito diferentes sim o nome da escola é completamente diferente é Pudela e em português é Hogwarts e a sua casa é que? Serdégl Serdégl d'accord em português é Corvinau e porquê é essa casa? é um teste que você fez? sim tem um teste online que você pode fazer e você descobre qual é a sua casa mas tem algumas características específicas de cada pessoa? sim em Serdégl é a pessoa que a melhor como eu posso dizer não é inteligência mas é conhecimento perdão a conhecimento a conhecimento sim que a ama a conhecimento e ama a estudar e isso e sim então isso ressemble a você você tem razão você tem razão obrigado eu acho que é um bom carácturismo é claro é claro bom a Mariana até tá puxando um gancho que legal que também é ativadora falando dos professores de conversação como foi a sua experiência e como é a sua experiência fazendo as aulas de conversação porque esse é outro assunto que as pessoas falam assim ai mas eu nunca vou fazer nunca vou conseguir ah não deve ser uma enrolação como que é pra você? eu só tive experiências boas em todas as aulas de conversação eu ainda não conheci todos os professores eu já tive aula com a Laura Gabi e a Chloe e sempre foram assim super ótimas pra explicar e deixar o tempo de cada um falar mesmo sabe eu ficava com medo de não ter tempo de conseguir falar sabe isso era uma preocupação assim mas a aula é muito bem não é cronometrada mas é muito bem dividida pra a gente poder ter uma discussão e conseguir abordar um assunto pra aumentar o vocabulário e também tirar as dúvidas e você falou de aumentar o vocabulário você é uma pessoa que como você lê em francês você já leu tá no segundo livro do Harry Potter mas você leu o que mais? o que você tinha leu do outro? j'ai lu Oscar e la dame rose que c'est ta indication e eu pleuré muito quando eu li esse livro c'est super tu as lu ou tu as escutado mon audio? parce que eu l'ai enregistrado também eu l'ai enregistrado j'ai escutado ton audio de Le Petit Prince mas Oscar e la dame rose eu só le lio d'accord eu te demande porque eu já lido plusieurs vezes Oscar e la dame rose mas quando a fim do livro eu não consegui me controlar então na leitura eu pleure também eu digo excusez-me é muito triste sim é uma história muito bonita muito bonita e eu lido também o senhor e o senhor e o frate do corão tu as amado ou não tão sim eu pensei que é uma história interessante também é diferente mas Oscar e la dame rose é minha preferência e você lida muito rápido porque você já lida quatro quatro cinco livros em francês em cinco mois um livro por semana esses livros são são não são muito 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 Harry Potter começa a ser mais grande quando sim ah eu penso que é o mais grande mas o primeiro não é grande é fácil de ler e como eu já lido em português e em inglês eu conheço a história então é mais fácil de compreender de procurar as coisas o que mudou o que mudou vou voltar para o português o que mudou na sua vida desde que você fala francês o que mudou na sua rotina na sua vida de modo geral olha muito sinceramente eu comecei a estudar na quarentena né porque eu estava assim me sentindo entediada e com tudo que está acontecendo a cabeça da gente dá uma surtada né e quando eu consigo assim parar para estudar francês é como se assim eu conseguisse sair dessa realidade para uma outra realidade sabe que eu consigo me concentrar em uma coisa diferente aprender uma coisa nova vai sair da rotina assim e não pensar nesse tanto de coisa ruim que está acontecendo sabe então eu acho que isso que mudou bastante sabe que eu consigo ter um foco em alguma outra coisa também e sentir que eu também estou progredindo sabe porque às vezes parece que a gente está sempre em casa né e que as coisas não mudam e aí dentro da minha cabeça tem um milhão de coisas acontecendo quando eu estude francês e aí em Minas Gerais também vai ter lockdown já porque hoje meia noite aqui em São Paulo começa não exatamente um lockdown né deveria ser talvez mas não é exatamente mas enfim tudo fecha não vai ter nada na rua então não tem muito também por que sair imagino que vai ter gente sem noção indo para as praças etc mas de modo geral a gente vai ficar muito mais em casa e também a gente já sabe como funciona né 15 dias e provavelmente eles vão estender mais 15 dias e assim vai até eles sentirem que dá para dar uma soltada de novo mas a minha pergunta isso vai acontecer em BH também? ah até estão me respondendo aqui começa amanhã eu não sei se começa amanhã depois do meio dia ou se amanhã o dia inteiro essa informação eu não sei é e qual é porque eu fiquei pensando sobre isso né por exemplo no primeiro confinão eu estava morando num apartamento um apartamento de dois quartos sala e não só dois quartos mas um dos quartos não fechava a porta que era o quarto do Theo não fechava a porta direito tipo a porta era velha e não fechava direito e aí ficava eu e o Paulo e o Theo o dia inteiro naquela sala eu tentando trabalhar e o bebê chorando aí o Paulo aí ia fazer live a gente olhava no décimo primeiro andar e a gente estava muito noiados no começo então a gente não pegava elevador então o Paulo descia de escada 11 andares com o Theo no colo durante a live para o Theo não chorar durante a live aí ele descia dava uma volta na rua subia enfim foi perrengue total e aí a gente só trabalhava cuidava da casa cuidava do Theo trabalhava cuidava da casa cuidava do Theo e a gente ficou assim um bom tempo e tem algumas coisas que eu estou pensando assim cara dessa vez eu não vou deixar isso acontecer não existem coisas assim para você também? como o meu trabalho está sendo presencial eu acho que dá um pouco essa quebrada mas ainda assim eu acho que a gente tem que tem aquela palavra resiliência que está até meio na moda já de novo por causa desse perigo mas acho que é uma coisa que a gente tem que tentar ter realmente para realmente não surtar porque não tem como você assistir um jornal e continuar feliz vendo tudo o que está acontecendo mas aqui em casa eu também eu tento fazer uma atividade física e eu comecei a abordar também na quarentena aprendi a abordar você já viu aquela minha live com a minha Riela? não não? eu fiz uma live foi em janeiro foi com certeza foi no instagram e ela deve ter ido para o youtube se não dá uma olhada no meu IGTV volta bastante para trás a Muriel ela é professora de bordado ela é francesa mora aqui no Brasil há não sei mais quantos anos 12 anos uma coisa assim e ela dá aula online de bordado e ela é francesa então ela ensina os nomes dos pontos em francês é bem legal eu vou olhar procura vou colocar no meu MMS eu acho que chama Le Petit Atelier eu acho que é isso o nome do do instagram dela vou olhar para colocar lá na minha rotina então bordado atividade física e francês justiça oui oui são as coisas que eu tento fazer é eu estou te fazendo essa pergunta porque tem gente que está entrando em desespero tipo meu pai é uma dessas pessoas e aí eu falei para ele cara é horrível é horrível tudo que está acontecendo etc mas é muito louco como a gente já teve uma experiência uma vez parece que é um pouco diferente porque a gente e também a gente sabe um pouco mais do que é o covid na primeira vez tinha também isso tipo eu não sei se vocês eram assim aqui em casa era assim tudo que a gente trazia do supermercado fora de casa a gente desinfetava com álcool não sei o que aí trazia para dentro de casa depois trocava toda a roupa pessoas enfim era um perrengue cada vez que tinha aqui no supermercado era uma aventura assim uma coisa que eu acho que hoje em dia a gente não está tão assim né não está no começo da pandemia a gente achava que o simples fato de alguém ter passado na rua com o covid a rua estava contaminada e você pisava na rua e você estava com o covid enfim foi bem perrengue né e aí mas eu estou te fazendo essa pergunta porque tem gente que ainda assim está tipo meu Deus o que eu vou fazer em casa de novo e você é um bom exemplo né disso assim cara aproveitem dominem um idioma dá tempo como todo mundo vai ficar mais em casa ninguém vai sair no final de semana ninguém vai sair à noite dá tempo dá tempo de trabalhar e ainda assim mergulhar na língua francesa e foi uma coisa que eu pensei mesmo porque eu pensei nossa eu nunca mais vou ter esse tempo tanto tempo livre né na minha vida para poder me dedicar a tudo que eu quiser então tentei aproveitar e aprendi francês você tem que ser excelente e você tem um muito bom resultado ó galera aqui eu vou voltar a falar francês com a Julia enquanto eu vou falar francês com a Julia eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham do francês da Julia 10 de outubro MMS na pandemia é uma das melhores sacadas que já vi em uma semana praticando já vi resultados isso me animou muito para ser uma aluna logo mesmo 10 de outubro a gente abre matrículas depois da jornada fala francês hein não perca tempo agora Julia o que você fez para o seu MMS? quando eu fiz minha broderia eu gostei do podcast onde a música ou a série e eu eu jogo a guitarra também no francês ah sim eu gosto de cantar e ouvir a música as músicas então uma coisa que eu faço muito é de ler as palavras mal é estou cantando e com a a sessão original com o chanteiro por exemplo, que as sessões que você chante? Recentemente, eu aprendi a sessão Balance ton croix Ah, sim! E Julia, você vai me registrar depois de uma vídeo Eu vou te publicar Você vai publicar então na comunidade? Eu vou publicar, é marcar Ah, eu vou estar muito feliz Então, você aprende Balance ton croix Tem outras músicas que você ama em francês? Outro, é um grupo que se chama Therapy Toxie Eu não sei se você conhece Eles tem uma música que se chama Éter 90 É outra música que eu jogo na guitarra Super! Agora, são chanteiros Eu amo todos os tipos de música E como você descobre diferentes músicas? Ah, bom, eu comecei na playlist de Spotify E então, quando eu amo uma chanteira ou uma chanteira Uma chanteira ou uma chanteira? Sim! 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 Eu procuro na Spotify ou na YouTube Eu vou escutar toda a música das músicas das set Então, eu vou descobrir Você descobre como você? Sim! E Spotify tem muitas playlists com recomendações Então, é muito fácil de descobrir Hoje, é diferente da época que nós íamos em um magasão de CD e nós devíamos ouvir um pedaço Eu não sei se você é de essa época Nós tínhamos o direito de ouvir 15 segundos de cada canção para ver quando eu era pequena Quando eu era pequena Foi muito diferente dos tempos E séries em francês Tu as dito que tu regardes de séries Quelles são as séries que tu regardes? Hoje, mesmo eu comecei uma nova que se chama Bazar do Charité Eu acho que é o nome em francês É possível Em português é Chamas do Destino Isso não tem a ver a tradução então eu não sei se é o nome Eu acho que é isso Eu acho que guardei a lupin com a minha mãe Nós amamos aqui Super E a sua mãe Então a sua mãe ela consegue entender em francês ou não? Ah, sim Ela consegue bem E você fala em francês com ela? Ah, não Eu sou um pouco timida Ela já viu falar em francês? Ah, sim Eu acho que ela está lá Ela está em francês Ela está Eu sou que ela está muito fiel de você E você lhe merece que ela seja fiel de você porque você fala muito bem já Ah, não Obrigado Eu acho que é o fim Planker Você está em que modulo? Modulo 20 Presse na fim Eu sou um pouco triste de finir Eu sou E rolando Como eu posso dizer? Ah, não Não, não você pode dizer Eu treino Eu treino Ah, sim A sua mãe Casa Júlia Ah, sim Você tem o direito A casa Júlia Você não precisa de treiner porque é o que eu digo a todos os activadores Na realidade isso não termina nunca Isso começa Quando você termina o curso sua aventura na língua francesa começa Então você não precisa de treiner porque tem outras surprises que podem chegar no caminho E eu sou certeza que você vai passar ao programa de Perfexionement porque ele tem muito a ver com você Mas isso eu não tenho agora Eu sou certeza que você vai e que você vai ser uma boa colega para Carro que estava lá e que está nos comentários Eu lhe vi Juliana Nona Julis Costa Claudio Hort enfim muitos outros que estão passados ao programa de Perfexionement Você já aprendeu uma outra outra língua que não seja o inglês o espagnol ou outra língua? Ah, sim, eu falo inglês e eu falo um pouco de espagnol Est-ce que tu as déjà tu avais déjà appliqué quelque chose comme le MMS avec ces autres langues ou pas? Ah, bon j'ai appris l'anglais quand j'étais peut-être un enfant oui j'ai 15 ans 10-15 ans adolescente tu peux dire entre 10 et 15 ans ou enfant adolescente ok oui donc je ne fais pas le MMS parce que j'ai arrivée à l'école et c'est plus traditionnel et tu parles bien l'anglais? Ah, oui, oui je pense que je suis avancée je comprends tout je peux parler et c'est ça mais en anglais je pense que c'est plus facile parce que presque tout c'est en anglais aujourd'hui donc c'est comme si on faisait un MMS obligatoire tu vas voir c'est en anglais tu mets une musique c'est en anglais oui et pendant l'université les articles que j'ai lus sont toujours en anglais donc c'est plus facile d'être en contact avec la langue d'accord mais je suis sûre que si tu apprends une prochaine langue ce serait laquelle pour toi? peut-être peut-être l'espagnol parce que je parlais juste un petit peu donc je peux améliorer super super gente esses alunos me matam de orgulho e pode estar parecendo que a gente só está escolhendo os alunos mas está sendo ao léu realmente os alunos tipo a gente não está fazendo um teste de nível com o aluno para saber que nível ele está e para chamar aqui para a nossa conversa mas eu estou realmente muito feliz e aí é com você é com cada um dos que já passou por aqui do quanto vocês aproveitam realmente a oportunidade que se apresenta para vocês e o quanto isso pode estimular as pessoas que estão aqui assistindo com a gente para ver que todo mundo é capaz às vezes a gente acha que a gente não é capaz ou que será que é verdade mesmo que esse negócio vai dar certo e quando a gente vai segue um passo a passo claro não tem como dar errado porque é isso tanto você quanto a Carro são pessoas eu estou falando de vocês mas podem ser muitas outras pessoas são pessoas que estão colocando tudo em andamento tipo falaram para fazer isso deixa eu fazer falaram para ler deixa eu ler falaram para fazer e é claro que o resultado vem né então isso é muito muito legal fico realmente muito feliz pode dormir feliz da vida hoje sua mãe pode ficar muito orgulhosa que você está arrasando e daqui a quatro semanas você termina completamente o nosso programa e tenho certeza que você vai continuar por muito tempo que a língua francesa não vai mais sair de você e que o francês vai abrir portas Júlia o francês vai com certeza abrir portas que você nem sequer imagina que podem acontecer na sua vida como eu falei para a Carro ontem mas para você tenho certeza que também aliás eu nem te perguntei você já foi para a França não nunca saí do Brasil mas eu sonho de viajar muito ainda e eu sei que o francês é uma das línguas mais faladas do mundo né então eu sei que isso assim de falar francês pode me abrir muitas portas também exato e até profissional de todas as formas com certeza você vai longe muito bem Julia eu te agradeço infinito agradeço você demais e eu te abraço boas leituras quero que você continue me contando e vou querer ver o vídeo de você tocando violão em francês para me inspirar que ó eu confesso que ultimamente estou trabalhando tanto que meu ukulele está meio largado mas hoje mesmo o Paulo começou a fazer hoje uma coisa que era um sonho dele há muitos anos que é aula de canto há muitos anos ele me fala meu eu queria muito fazer aula de canto e aí hoje ele começou e ele está fazendo canto e violão e aí ele me falou nossa meu professor de violão dá aula de ukulele também você devia fazer aula de ukulele com ele e aprender músicas em francês aí isso aí plantou uma sementinha na minha cabeça quem sabe quem sabe começar a fazer aula com música exato exato não e eu preciso aprender a tocar eu quero muito então assim o que eu falo para vocês eu tenho plena consciência por exemplo faz uma semana que eu praticamente não toco no meu ukulele não tem mágica que possa acontecer é que nem ficar uma semana sem tocar no francês de vocês não tem mágica que aconteça a Gabriele a Gabriele perguntando quanto tempo de curso eu não sei se você está perguntando no total que são seis meses ou da Júlia a Júlia tem cinco meses de curso por enquanto e vai lá nossa Elisa Piaf gente não vamos exagerar super bom que massa gente muito orgulho da Júlia espero que vocês tenham gostado Luana Clen quer saber o que é MMS para você saber o que é MMS eu vou explicar durante a jornada fale francês porque eu preciso explicar vários detalhes então por favor participe da jornada e gente eu encontrei uma forma de resolver o meu problema de link eu coloquei um link do Linktree entrando lá você consegue achar o link para entrar na jornada fale francês então como você faz para participar da jornada entra no meu perfil é só você apertar no meu nome aqui em cima e aí na minha descrição tem um link entra nesse link e aí segue todo o passo a passo que você vai conseguir participar da jornada gratuitamente começa no dia 15 e vai até o dia 21 de janeiro de março de 2021 Merci beaucoup Muito obrigada Bisous E à très bientôt Tchau tchau E merci Julia E bravo Tchau tchau